No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo Vlogger Se torne viral Será que um youtuber profissional como eu Consegue virar um youtuber de sucesso nesse joguinho de celular? Provavelmente não Porque eu sou um completo incompetente Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Por que que tem uma fada gruindo pra cima de mim? Bem-vindo ao Vlogger Go Viral Preparado para virar uma sensação da internet? Não, quem trabalha com internet é tudo vagabundo Eu sou a fada da internet Serei a sua guia Eu não pedi pra senhora me ajudar Você pode dar o fora daqui por favor? Ah tá, primeiramente eu vou criar o meu personagem youtuber Tem algum personagem calvo que eu possa escolher? Tá aí galera, meu personagem tá pronto Eu fiquei lindão Agora é um momento muito importante Porque a gente precisa dar o nome do nosso canal no youtube Juscelênio Craft Show de bola Então eu tô aqui no meu quartinho Como vocês podem ver O meu quarto por enquanto é um quarto de youtuber humilde E estranhamente o quarto da parede desse youtuber É da mesma cor do meu quarto na vida real No momento como vocês podem ver O meu canal tem zero inscritos E esse botão que vocês estão vendo É o número de visualizações que eu tenho Que também é zero Mas também nem comecei meu canal ainda Calma aí meu parceiro A gente clica nesse botão verde pra gente começar a produzir o nosso primeiro vídeo E aí a gente pode escolher qual que vai ser o assunto do nosso vídeo Cães, esporte, música, filmes, gameplay, diversão Como assim você pode fazer um vídeo de gameplay ou de diversão? Isso significa que toda gameplay de jogo é automaticamente um vídeo deprimente? Como eu sempre fui um youtuber de gamer nesses dez longos anos de carniça Eu vou escolher a gameplay então Vamos lá fazer um vídeo de jogo galera Ah e pra eu produzir o vídeo galera Eu preciso começar a clicar rápido na tela Meu Deus do céu Ele fala e se gesticula como completo abobado Rapaziada me responde aí Eu sou assim também nos vídeos que eu gravo? Boa O nosso vídeo foi concluído Agora a gente já pode publicar ele no Youtube Vamos ver como é que foi a popularidade dele Caraca a gente conseguiu a popularidade máxima do vídeo Ele pegou 120 visualizações E a gente ganhou os nossos 40 primeiros inscritos 40 inscritos e 120 visualizações com apenas um vídeo Isso é completamente fora da realidade Jesus amado Eu consegui fazer visualização jogando um jogo de boliche Eu sou cabuloso mesmo hein É agora a gente pode aprovar ou banir os comentários desse vídeo Como por exemplo o Dr. Zay Acabei de descobrir este canal Acho que vou me inscrever Você acha o seu energúmeno? Se inscreve logo Brincadeira rapaziada Foi um comentário legal A gente pode aprovar Só que esse Blue Shield Ele mandou um hieróglifo em formato de caractere Provavelmente é palavrão Então a gente vai banir o comentário dele Porque esse canal aqui é uma ditadura hein E aí como vocês podem ver A gente tá com 230 visualizações E aos poucos ela vai aumentando Porque as pessoas vão vendo o vídeo Porque ele tá sempre no YouTube E aí o que eu posso fazer com essas visualizações? Estranhamente eu posso utilizar elas Pra poder fazer upgrades do meu setup Se eu gastar 10 das minhas visualizações Eu posso melhorar a qualidade do meu computador E isso é fazendo com que meu vídeo tenha mais qualidade E eu consiga fazer vídeos melhores Que vão me dar mais inscritos Então vamos sentar o dedo aqui Até gastar o máximo de visualizações que a gente tem Quem dera eu pudesse usar as views Que vocês me dão pra comprar um PC cabulosaço Vamos gravar mais um vídeo então agora galera De novo eu vou fazer um vídeo de gameplay E senta o dedo na tela Meu Deus do céu meu parceiro Para de se gesticular Igual um completo imbeciloide Você tá passando vergonha na frente da câmera Terminando o vídeo Terminando o vídeo Terminado Galera vamos publicar ele E vamos ver A popularidade agora foi um pouco menor A gente conseguiu A maior barra de todas Foi essa verde Mas como aquele lá era o primeiro vídeo Eu acho que o jogo quis dar uma colher de chá pra gente E fazer o vídeo ir muito bem A gente conseguiu 284 visualizações Com o nosso vídeo E mais 270 inscritos Aí o cara falou pra mim Canal legal Comentário aprovado Alguém sabe de umas praias tops Pra visitar? O que isso tem a ver com o meu vídeo O energúmeno? Eu gosto de tartarugas Meus inscritos são uns completo idiotas Quero o Juscelenio Craft Em um filme Será que agora eu posso comprar um pôster Pro meu quarto? É isso? Ah verdade Apareceu uns quadros na parede azul Estranhamente eu tenho O quadro Na parede azul Esse senhor tá me espionando? Será que se eu investir mais nesse pôster Eu consigo uns pôster melhor? Não Não consegui não Continuo com os mesmos pôster Carniça na parede Caraca galera Começou a tocar o meu telefone Me avisando que tem um cara Famosaço Fazendo stream O cara já tem até o Button de ouro Do YouTube E olha pro naipe do quarto dele Galera Tá cheio de parada da hora Um dia nós vai ser cabulosa sim Rapaziada Mas por hora A gente só tá com o nosso quartozinho humilde Então vamos gravar outro vídeo Eu vou continuar com a minha gameplay Porque parece que eu tô upando de level A minha habilidade de fazer vídeos de gameplay Cara por que que tem um copo de café flutuando na tela? Meu Deus do céu Aumenta minha produtividade Meu personagem tá pegando fogo O boneco ficou tão louco que pegou fogo Maluco do céu Eu tô há um tempão clicando aqui Pra poder terminar o meu terceiro vídeo É bom a gente conseguir muita visualização E muito inscrito com ele Senão eu vou ficar pistola das ideias Pronto Vídeo terminado Vamos publicar Ó a popularidade dele foi boa hein galera O vídeo foi viral galera O vídeo foi viral e eu peguei muitos números O vídeo pegou 1740 visualizações E eu consegui 1500 inscritos Deu bom demais meu parceirinho E eu consegui uma estrela no meu domínio de gameplay Ou seja provavelmente eu vou conseguir números melhores a partir de agora Consegui o meu primeiro troféu galera A placa de mil inscritos Que da hora velho Nossa primeira meta chegou E aí a gente pode conseguir uma placa de 10 mil Depois de 50, de 100 Placa de 1 milhão de inscritos E a gente pode conseguir a placa maior de 200 milhões de inscritos Se você não sabe o tanto de gente que é isso aqui Não existe nenhum canal no youtube hoje Que tem 200 milhões de inscritos Olha só galera Tá aqui a nossa plaquinha de mil inscritos Que da hora E por algum motivo eu consegui um chapéu de bloco do minecraft Não tá bom então Como eu ganhei muitas visualizações Eu posso destravar fruta antipática O que que é uma fruta antipática? Caraca Com 450 visualizações Eu destravo uma webcam pra mim Agora os meus vídeos vão aparecer esse rostinho aqui E eu também posso destravar um relógio de sapo Eu Eu destravi um relógio de sapo E com o resto de visualizações que eu tenho Eu vou continuar fazendo upgrade aqui no meu notebook Pra gente poder ter um PCzinho da hora E tá aí os meus novos itens galera A gente tem aqui a fruta irritante O nosso relógio tá aqui em cima da mesa E a gente tem um tripé com a nossa nova webcam É isso aí rapaziada Um degrau de cada vez Nessa escadaria chamada Sucesso cabuloso que eu vou fazer no youtube Mais um vídeo que se tornou viral E a gente conseguiu 3.381 visualizações E mais 3.000 inscritos Galera Eu acho que a gente vai conseguir chegar A 10.000 inscritos muito rápido Munch2 diz Na França eles chamam Pão francês só de pão? Até que faz sentido Escalar uma montanha na Rússia Deve ser bem intenso Maluco do céu Todos os meus vídeos Estão vindo virais galera Tá dando bom demais Eu tô com 9.608 inscritos Falta um peidinho de ego Pra gente conseguir os 10.000 Inclusive tem outras coisas Que a gente pode fazer Pra ajudar a divulgar o nosso canal Como por exemplo A gente pode fazer stories A gente compra aqui Essa habilidade E aí você se lembra Daquela visualização Que a gente vai ganhando Sem precisar produzir nenhum vídeo? Pois é Todas essas coisas aqui Elas me ajudam A conseguir Essas visualizações passivas E só com essas visualizações passivas Eu consegui mais inscritos E a gente conseguiu A placa de 10.000 inscritos Galera Olha a nossa placa nova Rapaziada Aí agora Só de teste Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um vídeo De um outro assunto Pensei em fazer viagem Finge que eu vou viajar E eu decidi gravar um vlog Pra vocês de viagem Vamos lá Pronto Vamos publicar E vamos ver se ele vai ser Bem aceito pela galera Foi mano Mais um vídeo viral Eu sou um sucesso No mercado de entretenimento digital Eu consegui 4.840 visualizações Com esse meu vídeo E mais 4.600 inscritos Vem em mim 100.000 inscritos Vambora Vamos comprar mais coisa Pro nosso quarto Galera A gente pode comprar aqui Com 3.000 visualizações Um kit de iluminação Caraca Eu vou gastar quase 12.000 Pra trocar o papel de parede Do meu quarto Aí eu posso escolher a cor Que eu quero Bom Eu vou continuar no meu azulzão Galera Vamos manter a estrutura clássica E vamos gravar mais vídeo Galera Dessa vez Eu vou de gameplay de novo Clica igual louco Meu parceiro Clica nesse celular Eu não sei por que galera Mas o jeito esquisito Que ele fica abanando Os braços pra cima E o quão frenético Que eu fico Clicando nesse mouse Pra ele terminar o vídeo Faz muito parecer Que ele grava o vídeo dele Simplesmente Batendo no mouse Igual um abobado Vamos ver qual que vai ser O resultado dos meus Novos equipamentos Mais um vídeo viral E olha pro desenho Desse vídeo galera Parece muito Que foi um vídeo De Minecraft Minecraft versão paintbrush Caraca O meu vídeo pegou 11 mil visualizações Que delícia Subi mais um level De gameplay E agora Os meus vídeos de jogos Tem a qualidade De duas estrelas Eles estão ficando Muito bons Rapaziada E eu consegui juntar Dinheiro suficiente Pra comprar uma parada Muito importante Com 35 mil visualizações Eu finalmente consigo Comprar O meu microfone De mesa Ah que da hora galera Meu primeiro microfone Esse microfone É aquelas varetas De 20 reais Que você compra No camelô É Mas é o primeiro microfone Mais uma conquista Rapaziada Conseguimos a placa vermelha De 50 mil inscritos Parabéns Você foi convidado Para a conferência De vloggers Na sua cidade Você ganhou 2.500 visualizações Por isso Caraca que da hora Já tô indo até Nos eventinhos De youtuber O pai tá crescendo Galera O pai tá crescendo E nesse momento Eu tô com quase 150 mil visualizações E com esse dinheiro A gente consegue comprar Uma nova decoração Para o nosso quarto Gamer Que é uma estante De miniaturas Galera Olha só galera Nossa primeira estante O nosso quarto Não tinha nada Só a mesa E o computador Agora olha o tanto De coisa que a gente tem Inclusive a gente pode Também investir Naquelas outras coisas Extras Pra poder conseguir Mais visualizações Sem precisar publicar vídeo A gente pode começar A vender camisetas E eu também vou começar A fechar parcerias Não sei se é com outros Canais Ou se é com loja E tal Mas por exemplo A parceria Ela vai me dar 8 visualizações A mais Por segundo Sem eu precisar Publicar vídeo Nenhum Eu estou com 98 mil inscritos Vamos continuar Na gameplay Porque eu tô quase Chegando a 3 estrelas Na qualidade Dos meus vídeos De gameplay E aí galera No próximo vídeo A gente vai bater A nossa meta De 100 mil Vídeo concluído Vamos publicar ele Ó Vai virar Viral Mais um vídeo viral Galera Bom demais Vamos ver 93 mil visualizações E mais 12 mil inscritos Ou seja Bater uma meta Galera Conseguimos 3 estrelas Na qualidade Das nossas gameplays E nós chegamos A 100 mil inscritos Que da hora Seu canal atingiu 100 mil inscritos Agora Essa placa Incrível É sua Olha a placa De prata Do youtube Galera Que coisa maravilhosa E aí com 100 mil inscritos A gente finalmente consegue Destravar o guarda roupa A gente pode começar A colocar Outras roupas Nó galera Dá pra gente deixar O nosso personagem Calvo sim Só que infelizmente A gente precisa De diamante Pra poder destravar Outros cortes de cabelo E eu não tenho A quantidade de diamantes Necessários Pra gente ser calvo Então sinto muito família Não é hoje que a gente Vai ser careca não Mas o que a gente Consegue comprar Com quase Meio milhão De visualizações Ah A gente pode comprar Um chroma key Galera Aqueles fundos verdes Que mudam de cenário E quando eu falo Mudar de cenário Eu falo mudar de cenário De verdade Não é essa carniça Que eu faço Nos meus vídeos Não Agora que eu já cheguei A três estrelas Na gameplay Eu pensei Da gente fazer Um vídeo Com uma temática Diferente Vamos fazer de comida Galera Juscelenio Craft Na cozinha E lá tá o energúmeno Pegando fogo Enquanto posta vídeo Esse moleque Vai botar fogo No quarto Vamos ver se o nosso Vídeo de culinária Foi bem galera Foi viral mano Eu sou o mestre Dos vídeos virais Meu parceiro Se liga só galera Meu vídeo de culinária Foi ensinando vocês A fazer um baita De um churrascão Esse é o Juscelenio Craft Caraca O vídeo pegou 204 mil visualizações Eu não sabia que vocês gostavam Tanto de vídeo de churrasca Se não rapaziada E esse foi Um youtuber Tentando se dar bem Em ser um youtuber Ainda dá pra gente Continuar progredindo Pra caramba Nessa profissão Tem muito mais coisas Que a gente pode destravar Como por exemplo Claquete A gente pode ter Um cachorrinho Pra poder ser o mascote Do canal Dá pra gente ter Um robô Papagaio Como mascote Do canal Esse jogo é completamente Lelé da cuca Um console de videogame Pra gente poder fazer Gameplays de videogame Uma cadeira gamer Um puff Mudar o nosso piso Mudar a nossa mesa E várias outras coisas E também Como eu mostrei pra vocês Existem várias outras conquistas Como chegar a 250 mil inscritos 1 milhão 5 milhões E por aí vai E quanto mais você vai conquistando Você vai conseguindo Destravar coisas novas do jogo Então é um joguinho Bem legal pra você Que gostaria de se imaginar E como é ser Um youtuber É só você ligar A sua câmera Começar a pegar fogo E dar tapa na mesa Igual um abobado Agora eu vou ali Eu tô de saco cheio Do youtube por hoje Falou rapaziada Não Youtube pra cá É youtube pra lá É youtube dentro do youtube Pelo amor de deus Não cansei E aí